Jogos de piscina Caça ao tesouro Espalhe objetos em toda a piscina enquanto o nadador fecha os olhos. Uma vez que os objetos estejam corretamente posicionados ao redor da piscina, direcione o nadador para encontrar e recuperar os objetos escondidos. No nível principiante de aprendizado, esconder ou espalhar os objetos ao redor dos degraus da piscina. No nível avançado de aprendizado, esconder ou espalhar os objetos ao redor das partes rasas ou de média profundidade da piscina. E aí 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 E aí